Música Preparei um pouco de gesso para colocar no fundo do copo Depois que a massa já estava pronta, peguei um copinho personalizado do tema da festa e coloquei esse gesso dentro do copo Música Com os moldes personalizados do tema, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, cole um palito de churrasco no verso Música Pegue esse palito de churrasco e coloque dentro do gesso O gesso tem que estar mais ou menos, ele não pode estar nem muito duro e nem muito mole Para vocês poderem encaixar o palito e ele ficar em pézinho Pegue algumas folhas de papel de seda e coloque dentro do copo para esconder esse gesso Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Tchau Música Música